Eu sou filho do arco-íris Por isso esse amor e esse orgulho Que a vida colocou dentro de mim E não importa a cor do meu amor É o arco-íris que me faz brilhar assim Eu sou filho do arco-íris Eu tenho outra íris Eu tenho outro olhar E se o céu azul nos traz o arco-íris É pra que a terra inteira possa admirar Por isso esse amor e esse orgulho Que a vida colocou dentro de mim E não importa a cor do meu amor É o arco-íris que me faz brilhar assim E não importa a cor do meu amor É o arco-íris que me faz brilhar assim É o arco-íris que me faz brilhar assim É o arco-íris que me faz brilhar assim